Júlio Ver Modesto Podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Olá, sou Júlio Ver Modesto, seja muito bem-vindo ao nosso podcast, o seu canal de legislação de trânsito. Hoje é o episódio número 107, gravado na sexta-feira, dia 24 de abril de 2020. No episódio de hoje eu separei os seguintes assuntos para tratar com você. Vou falar sobre a continuidade do seguro obrigatório, DPVAT, danos pessoais causados por veículos automotores, tendo em vista que a medida provisória 904, que pretendia extingui-lo, decaiu por decurso de prazo. O segundo assunto surgiu de uma pergunta que me fizeram, no curso 22 anos DCTB em 4 horas, sobre a quantidade de artigos no Código de Trânsito Brasileiro. Tendo em vista que nesses 22 anos de vigência do Código, com as 38 leis que já alteraram, nós não temos mais a mesma quantidade de artigos que tínhamos quando da sua aprovação. não é um fato atual, mas uma curiosidade que eu achei interessante explorar aqui no nosso podcast. Então, só um instante que a gente já começa. Primeiro assunto, continuidade do DPVAT. Você deve ter acompanhado, desde o ano passado estamos com essa possibilidade de que o seguro obrigatório não viesse mais a valer no ano de 2020, porque o Presidente da República editou uma medida provisória de número 904, pretendendo acabar com esse seguro obrigatório. Esta medida provisória tramitou durante os seus 60 mais 60 dias, que é o prazo da MP, e no Diário Oficial da União de ontem, dia 23 de abril, foi publicado o ato declaratório da Mesa do Congresso Nacional, assinado pelo Presidente do Senado, o senador Davi Alcolumbre, em que ele dá ciência oficial de que acabou o prazo da MP sem conversão em lei. Vou ler para você o ato declaratório do Presidente da Mesa do Congresso Nacional, nº 28 de 2020, publicado no Diário Oficial da União de ontem, 23 de abril. O Presidente da Mesa do Congresso Nacional, nos termos do parágrafo único do artigo 14 da resolução nº 1 de 2002 do Congresso Nacional, faz saber que a medida provisória nº 904, de 11 de novembro de 2019, que dispõe sobre a extinção do seguro obrigatório de danos pessoais causados por veículos automotores, de vias terrestres, DPVAT, e do seguro obrigatório de danos pessoais causados por embarcações ou por suas cargas, DPEM, de que trata a linha L do CAPT do artigo 20, do Decreto-Lei nº 73, de 21 de novembro de 1966, teve seu prazo de vigência encerrado no dia 20 de abril de 2020. Portanto, oficialmente, com essa publicação, acabou-se a medida provisória. Na prática, o que muda? Nada, tendo em vista que essa medida provisória já estava suspensa pelo Supremo Tribunal Federal. Talvez até por isso o Congresso Nacional não se preocupou em dar continuidade à sua tramitação, se bem que uma das alegações do Supremo para ter declarado a suspensa do MP era que o assunto deveria ser tratado via lei ordinária, via Congresso, e o Congresso poderia, então, aprovar uma lei, ainda que decorrente da MP, mas talvez por conta dos embates jurídicos travados a esse respeito, e que poderiam ainda vir no futuro, o Congresso Nacional deixou passar o prazo dessa medida provisória. O fato é que a medida provisória pretendia, a partir de 1º de janeiro de 2020, acabar com o DPVAT. Isso não aconteceu. Nesse ano, as pessoas tiveram que pagar o seguro obrigatório junto com o IPVA. E o fato é que agora, com a formal declaração do Congresso de que a medida provisória encerrou o prazo de vigência, então, esqueçamos essa possibilidade, pelo menos neste momento, de se acabar com o DPVAT. Como eu disse, não muda nada no status atual, porque ele já estava sendo cobrado. Depois, se você tiver curiosidade, entra no site da Seguradora Líder, que é um consórcio que administra 76 seguradoras e que cuidam do DPVAT, no link de estatísticas, você tem acesso aos relatórios anuais feitos pela Seguradora Líder a respeito do que é arrecadado e de como isso é distribuído. Uma questão interessante, eu havia falado até no episódio 72 sobre tanto o IPVA quanto o DPVAT, e mencionei que um grande percentual, na verdade, o percentual é até pequeno, mas ele se transforma num valor muito grande, é voltado para a própria administração do convênio. Então, independente de se falar em fraudes, que existe já há alguns anos uma preocupação muito grande nesse sentido, investigações já foram feitas e isso fez com que o preço até pago individualmente pelo proprietário de veículo tenha diminuído ao longo dos anos. Em 2017, por exemplo, o dado que eu apresentei no episódio 72, que eu havia gravado em novembro de 2019, em 2017 foram arrecadados 5,9 bilhões, aliás, 5,9 bilhões de reais de seguro DPVAT. Em 2018, isso caiu para 4,7 bilhões, em 2019 para 2,1 bilhões. Em contrapartida, o percentual de despesas administrativas saltou de 5,5% para quase 12%. Se você colocar hoje 10%, ainda um pouco menos, de 2 bilhões, ainda diminuindo um pouquinho mais, são 200 milhões ao ano para administrar todo esse DPVAT. Hoje, a preocupação do governo não é, então, apenas fraude, mas como que ele é administrado. E por isso, eu vou reiterar um comentário que eu fiz no episódio 72, de que é importante dar uma atenção para esse seguro obrigatório que foi criado pela primeira vez em 1966 com a sigla RECOVAT, que era um seguro de responsabilidade civil. Em 74, mudou para DPVAT e que até hoje, nós brasileiros, somos obrigados a pagá-lo e que há a necessidade do governo avaliar se deve se manter uma estrutura relativamente cara para pagar indenizações às vítimas de trânsito. Veja bem, não estou sendo contrário às indenizações e também tenho plena consciência do dinheiro que é direcionado para a saúde. O que é preciso avaliar é como ocorre a administração deste seguro, que não é feito pelo próprio governo, e até que ponto os proprietários de veículos automotores devem custear um prêmio para as potenciais vítimas do trânsito. Nós sabemos muito bem o quanto que o trânsito mata e o quanto que é importante dar um suporte, ainda que financeiramente não seja o principal problema daquele que perde uma vida no trânsito, perde um familiar no trânsito, mas esse suporte financeiro é lógico que uma ajuda que se dá para aquela vítima, seja para os familiares ou para a pessoa que teve uma lesão, que não ocorre em outras áreas da violência urbana e que, portanto, vale a pena sim avaliar se esse seguro, que já tem tanto tempo e que ao longo dos anos teve até uma diminuição do valor que é cobrado, se ele deve ser mantido na nossa sociedade. Hoje, se for mudar esta lei, se for revogar esse DPVAT, tem que haver uma proposta dentro do Congresso Nacional para discussão sobre o assunto. Quero reiterar aqui que eu reconheço a importância da destinação do dinheiro arrecadado e ainda assim considero necessário uma discussão para que não se encerre aqui a questão de ser ou não ser necessário a continuidade do DPVAT. Não é porque a MP decaiu por decurso de prazo, perdeu a sua vigência, que o assunto também tem que ser esquecido. Vamos acompanhar para saber se o problema vai se perpetuar, a discussão vai continuar, ou se nós realmente manteremos o DPVAT por ainda muitos anos. Existe hoje uma situação que merece atenção, que é o número de mortes e lesões no trânsito, e existe um suporte que é dado por conta do DPVAT que merece a sua reavaliação constante para a prestação de serviço público de qualidade. Próximo assunto, quantidade de artigos do CTB. Como eu disse no início, foi me perguntado quantos artigos do Código Transbrasileiro hoje nós temos efetivamente em vigor. E é comum, inclusive, que os profissionais da área tenham em mente a quantidade que nós vemos de forma absoluta, desde o primeiro até o último artigo do CTB. Seriam, então, 341 artigos e dois anexos. Será que é isso mesmo? E a resposta é que não. Não é mais essa quantidade. Aliás, nunca foi essa quantidade porque o Código de Trânsito já se iniciou com uma quantidade de artigos sem validade jurídica. Isto porque ele teve 17 artigos vetados. artigo 11, 18, 56, 63, 66, 92, 149, 157, 264, 283, 299, 300, 318, 321, 322, 324, e 335. Inclusive, no episódio passado do podcast, eu falei sobre um desses artigos que foi vetado, que foi o artigo 300, que tratava do perdão judicial. Em outro episódio, também falei sobre um outro artigo que foi vetado, que foi o artigo 56, que proibiria a circulação de motocicletas nos corredores formados entre veículos. Se você quiser conhecer um pouco mais esses artigos vetados e as razões do veto, eu escrevi um texto já há algum tempo com comentários sobre os artigos vetados e as implicações desses vetos naquele momento de aprovação da lei. Basta que você entre no site ctbdigital.com.br, procure qualquer um desses artigos, a começar pelo artigo 11, e do lado direito você vai ter lá um texto meu, cujo título é Comentários aos vetos do Código de Trânsito Brasileiro. Desta forma, nós iniciamos a vigência do código com 324 artigos e dois anexos. Isso foi o que começou lá em 1998. Nos 22 anos de vigência do código, nós tivemos dois artigos revogados. O artigo 112, pela lei número 9.792, de 99, que tratava do kit de primeiros socorros, e o artigo 262, que tratava da preenção do veículo, pela lei 13.281, de 2016. Caímos, então, para 322 artigos. E tivemos incluídos 24 artigos, que foram os artigos 7º A, tratando da possibilidade de convênio para fiscalização de trânsito em áreas portuárias, 67A, 67C e 67E, tratando do tempo de descanso para motoristas profissionais. Veja que aí eu pulei o 67B e 67D, já explico o porquê. O 77A, 77B, 77C e 77D e 77E, que tratam das mensagens educativas de trânsito nas propagandas da indústria automobilística. Artigo 86A, sinalização de trânsito. 129A, registro de tratores. 139A e 139B, sobre transporte remunerado em motocicletas. 145A, que comentei no episódio passado a respeito de curso para motoristas e ambulâncias. 147A, tecnologias assistivas na formação de contores. Falei sobre ele no episódio número 100. 148A, exame toxicológico. 165A, infração específica da recusa à submissão aos testes de alcoolemia. 253A, infração de bloqueio viário. 278A, cassação da CNH para os condutores que cometerem os crimes de contrabando, descaminho ou receptação. 282A, tratando de notificação eletrônica. 312A, penas alternativas aos crimes de trânsito. 319A, reajuste de multas de trânsito. 320A, a possibilidade de convênio entre os órgãos de trânsito para compartilhamento de multas. E 326A, que criou o Plano Nacional de Redução e Mortes no Trânsito. Tivemos, então, 24 artigos incluídos. Não estou aqui contando aqueles artigos que tiveram alteração no corpo do artigo com inclusão de incisos, de alíneas, de parágrafos. Aqui eu estou falando de artigos completos que foram incluídos no CTB nesses 22 anos. Sobre essa letrinha que nós vemos na frente dos artigos, artigo 7A, 67A, 67C e assim por diante, eu vou mostrar para você onde que está previsto que a alteração legislativa deve ser feita dessa forma. Existe uma lei complementar que é a lei complementar 95 de 98 que trata da elaboração de leis e no seu artigo 12 ela traz o seguinte a alteração da lei será feita inciso 3 que é o que nos interessa nos demais casos por meio de substituição no próprio texto do dispositivo alterado ou acréscimo de dispositivo novo observadas as seguintes regras a linha B é vedada mesmo quando recomendável qualquer renumeração de artigos e de unidades superiores ao artigo como por exemplo capítulo e sessão referidos no inciso 5 do artigo 10 devendo ser utilizado o mesmo número do artigo ou unidade imediatamente anterior seguido de letras maiúsculas em ordem alfabética tantas quantas forem suficientes para identificar os acréscimos é dessa forma que se faz uma alteração legislativa porque senão ocorreria o seguinte cada vez que incluísse um artigo numa determinada lei e renumerasse eu teria que renumerar todos os demais e aí a gente perderia a referência legislativa o que é tratado num determinado artigo passaria a ser tratado num artigo com dois números depois 3, 4, 5 e assim por diante portanto o que se faz na alteração legislativa é incluir o artigo onde o legislador entendeu que é a parte da lei mais adequada colocando a letra na frente daquele artigo novo hoje portanto nós temos no nosso CTB 346 artigos e dois anexos eu não considerei os artigos 67B e 67D o 271A e o 310A eles se encontram no CTB hoje incluídos pelas leis que propuseram essas alterações mas eles não entram na contagem e eles hoje se mantém na lei pelo seguinte o mesmo artigo 12 inciso 3 da lei complementar 95 que eu falei agora há pouco na alínea C diz assim é vedado o aproveitamento do número de dispositivo revogado vetado declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal ou de execução suspensa pelo Senado Federal em face de decisão do Supremo Tribunal Federal devendo a lei alterada manter essa indicação seguida da expressão revogado vetado declarado inconstitucional em controle concentrado pelo Supremo Tribunal Federal ou execução suspensa pelo Senado Federal na forma do artigo 52 inciso 10 da Constituição Federal quer dizer que quando se inclui um artigo no código mas a lei que o incluía quando aprovada tem um veto parcial deixando de se considerar aquele artigo ele ainda assim consta na lei alterada com a expressão na frente vetado e aí depois incluído pela lei número tal isto para que numa eventual mudança posterior não se utilize novamente esses números que eram para ter sido aproveitados e não os foram então 67B 67D 271A e 310A eram para ter sido incluídos mas foram vetados em relação aos dois anexos o anexo número 1 trata dos conceitos de definições o anexo número 2 da sinalização de trânsito e eu gostaria só de fazer um outro comentário aqui para finalizar o nosso episódio de hoje que é o seguinte o anexo número 1 foi alterado por lei tendo incluídas ali duas palavras ou duas expressões a primeira é ar alveolar são duas palavras por si só e depois etilômetro essas duas expressões foram incluídas pela lei 2760 e 2012 conhecida como nova lei seca e o anexo 2 da sinalização de trânsito não foi alterado por lei mas por uma resolução que é a resolução 160 de 2004 tendo em vista que o próprio CTB no artigo 336 disse que aplicam-se os sinais de trânsito previsto no anexo 2 até a aprovação pelo CONTRAN no prazo de 360 dias da publicação desta lei após a manifestação da Câmara Temática de Engenharia de Vias e Veículos e obedecidos os padrões internacionais isto é a lei havia dado um prazo de 360 dias quase um ano a contar da publicação do código que foi em 23 de setembro de 97 para que o CONTRAN regulamentasse por meio de resolução a sinalização de trânsito substituindo o anexo 2 do CTB isto era para ter sido feito até final de 98 só foi feito em 2004 pela resolução 160 esclarecimento importante porque quem não conhece o artigo 336 às vezes questiona o fato de parte da lei ter sido alterada por resolução e não por outra lei duas curiosidades a respeito dos anexos porque neles nós não tivemos mudanças como no corpo do código a respeito dessas inclusões e revogações de artigos se você comparar o anexo 2 inicial com o anexo 2 da resolução 160 você vai ver sim mudanças tanto em termos de inclusões quanto de revogações mas aí para eu não ficar falando de item a item do anexo 2 eu só trouxe para você essa informação de que houve uma substituição do anexo porque o próprio código já estabelecia que isso deveria ocorrer esse é o episódio de hoje espero que você tenha gostado um grande abraço e até a próxima Juliver Modesto Podcast o seu canal de legislação de trânsito